Depois de uma série de vídeos gravados no Peru, agora estou na Bolívia. Quero que vocês conheçam um pouco mais sobre a Vila Puerto Evo Morales. É bem pertinho de nós. É aqui que muitos brasileiros vêm quando querem comprar importados. A vila é ao lado da nossa cidade de Plácido de Castro. É só atravessar a ponte e pronto, já estamos em terras bolivianas. Vamos? Pois é, o vilarejo é pequeno, mas a variedade de produtos é grande. Os bolivianos desse pedaço são amigos. Vivemos uma relação cordial e respeitosa. Nós com eles e eles com nós. Eu vim só para passear, já estou aqui com o lençol para a cama. Já estou olhando o liquidificador. Não tenho necessidade disso, mas acho que eu vou levar. Eu já cheguei ao ponto de atravessar de canoa para vir para cá. Vim aqui para mostrar um pouquinho dessa relação que, acima de tudo, é comercial. Fiquem, querido, não. Cola em mim e vou mostrar tudinho para vocês. Eu sempre tenho a impressão de que aqui é mais quente do que qualquer lugar do mundo. Não espere chegar em uma loja e encontrar só um produto. Essa aqui, por exemplo, vende de ferramenta a pneus. O que vende mais? Ferramentas, pneus ou roupas? Examento, mas examento de construção, puro examento para moto, caminhoneta, bici, tudo o tipo. É o que os brasileiros mais gostam? Os brasileiros levam tudo. A vila tem praticamente uma rua, mas nos fins de semana o que você pode ver, é carro de brasileiro. Chegando aqui, encontra tudo o que quer? Com certeza, tem sim. Você, pelo menos, veio procurar o que? A roupa que eu vendo, muita coisa. Tudo tem aqui, um preço ótimo. Há quantos anos frequenta aqui? Eu acho que uns 30, desde quando era do outro lado. Sempre valeu a pena? Valeu a pena, muito gostoso o passeio. Vale a pena, venha conhecer. A Aymara mora em Plácido, é isso, Aymara? É em Rio Branco. Ah, então vocês saíram de Rio Branco exclusivamente para fazer compras aqui. Foi, foi. Achou que procurava? Sim, a gente, na verdade, nunca vem procurando uma coisa específica. Vem para passear, aí acha umas coisas legais, aí a gente acaba comprando. Por exemplo, sem querer entrar muito na tua intimidade, o que você comprou? Ah, o sujo de pelúcia, brinquedo para criança, esse chapéu. São quase 200 comércios. A maioria dos atendentes, ou melhor, das atendentes, são brasileiras, que ganham de 800 a 1.800 reais por mês. Do lado de lá, quase não tinham oportunidade. Desse lado, sim. Em Plácido de Castro, é uma cidade bem pequena, como muitos conhecem. É muito ruim de emprego. Então, é melhor aqui na Bolívia, né? O salário é praticamente o mesmo, mas tem loja que paga menos. E tem loja que paga mais. Eles conseguem nos compreender mais facilmente. Às vezes, a língua espanhola para o brasileiro é muito difícil o entendimento. Então, é muito bom ter os brasileiros nos atendendo. Até pelo carisma dela, ela é maravilhosa. É fácil trabalhar com os brasileiros? Sim, é bom, porque eles aqui, é bom, ajuda o idioma deles, que é português, né? Que possam atender com mais facilidade os clientes, os turistas que vêm do Brasil para cá. Então, por isso que a gente, nós tratamos sempre de contratar pessoas brasileiras, né? Mas se você tem preferência por algumas lojas, é bom tomar cuidado. Quando chega meio dia, eles fecham, só voltam depois que almoçam e descansam um pouquinho. Aí você pode ficar passeando aqui, porque não são todas as lojas que fecham. Venho comprar para vender ou para uso próprio? Uso próprio. Está valendo a pena? Com certeza. Essa é uma camisa para usar no? Não tem data. Não tem data, é para usar com bota. Batom da Bolívia, muito bom, aqui de 14 horas. E é mais barato do que no Brasil? É bem mais barato. Vai comprar quantas calças, amigo? Duas. Está mais barato? Não, não está não. E como é que você vai comprar, homem? Estou achando esse vestido aí muito curto, hein? Está nada, esse aqui está ficando, é bom mesmo. Dizem que o brasileiro só olha, olha, olha e não compra nada, é verdade? Não. Esse vestido é para uma gata linda lá de Rio Branco. Você mesmo. Isabela Helena é o nome dela e a Mariana. E esse aqui é para mim. Sim, agora conta o segredinho para mim. A maioria das pessoas que compra aqui é dona de loja. Compra para revender ou não é? Mas tu já é bonita, vai ficar mais bonita ainda com esse vestido aí. Olha aí, olha. Olha aí, olha. E essa jornalista aqui querendo fugir de mim desde quando eu entrei na loja. Mas o preço aqui está bom, eu também estou achando. Ah, está bom, está bom. Você é vestido de menininha, hein? Eu sou menina. Eu sou menina. Mas não somos. Eu sou jovem. Tchau, pessoal. Mas vai mostrar ele para quem tem alguém específico? Para o povo da C24 horas. Oi. Posso falar com vocês? Compraram muito. Está caro. Essa loja aqui, gente, a Laura Modas. Olha, eu não estou ganhando nada da loja não, viu? Mas eu gosto daqui porque tem uma variedade de produtos. Roupa e tênis que eu acho legal. É, realmente é a loja que traz bastante opção, né? Para a galera aqui de Plácido. E bacana. E tu acredita que se tu pedir o desconto ele vai te dar? É, ele é bem seguro, mas... Esse cara é bom de negócio, hein? Ela é R$28,00. Ela é R$34,00. Ficou por R$28,00. Mas vai vender para ela por quanto? R$25,00. R$25,00 agora. Essa bermuda aqui, você vai dar desconto de quanto para mim? Ela é R$55,00. R$50,00? R$50,00? Achei essa loja aqui. Ela é recém-inaugurada porque há alguns dias eu passei por aqui e não vi. E dessa vez resolvi dar uma entrada para mostrar para vocês. Porque tem muita gente que procura esses produtos naturais em Rio Branco e tem muita dificuldade de encontrar. Então, aqui na Vila Evo Morales, tem essa loja que tem variedade, tem uma variedade muito grande de produtos. Pessoal, estou aqui, ó. Esses dois produtos, eles são proibidos no Brasil. Que é o gel da coca e o óleo da coca. Eles servem para... Esse aqui, por exemplo, o rapaz estava me falando, é o azeite, né? De cannabis. Ele serve para pessoas com mal de Parkinson. O que mais, amigo? Para o que? Para o que? Para o Alzheimer também. Para o Alzheimer também. Para o Alzheimer também. Dores musculares. Dores musculares, olha. No Brasil ele não é permitido, tá? Deixa bem claro isso. Apesar dele vender bastante. E esse aqui é o gel da coca. Olha isso. Eu espero que vocês estejam vendo. Mas no Brasil não é permitido. Amigo, tem um que dá fertilidade. Fertilidade não, para deixar o homem... Rambo. Esse aqui. O que é o meu nome? Esse é o Jim Sang. Jim Sang. Esse aqui deixa o cara potente, né? Estou precisando, amigo, ó. Ah, rapaz, acho que vou levar um desse aqui. Ela é de Rondônia e visita a Vila Evo Morales pela primeira vez. Será que vai levar o carro cheio? Acho que vou, ó. Tá faltando dinheiro. A Vila está crescendo e é bom que chegue mais gente, né? Para que conozca as novidades que chegam aqui na Bolívia. A Vila Boliviana ainda não dispõe de bons restaurantes. Tem dois muito pequenos. Por isso que os brasileiros preferem fazer as refeições do lado de lá, em Plácido de Castro. Eu acho que se tivesse um restaurantezinho, um hotel, agora com a universidade aqui, eu acho que seria uma opção bem boa para a comunidade. Pelo teu plano, tu vai ficar aqui quanto tempo? Eu acho que uns 45 minutos no máximo. Dá tempo de fazer as compras? Dá, dá sim. Uns 45 minutos, dá uma hora. O comércio está se expandindo aos poucos. Esse aqui, para quem gosta de eletrônico, é o mais conhecido. É o maior de todos. A comunicação com os bolivianos está mais fácil? Ah, com certeza. Agora a gente se comunica melhor, compreende o que o outro fala. Porque antes era difícil, né? Era muito difícil. A gente, a questão de perguntar o preço, o produto, era complicado. E agora está bem mais prático. Eu achei que eu estava procurando e daqui a pouco eu vou ali buscar. Mostra para mim, por favor. É um lençol, menino. Vamos lá. Ah, é verdade. Ouvi falar que os lençóis aqui são bem mais em conta, né? E são originais. Ó, boa indicação para quem está assistindo o vídeo. Vamos lá ver o lençol. Ah, sim. Aqui está valendo quanto? Esse aqui está 140. Pois você acabou de ganhar um desconto, viu? De que? Pode ter certeza. Eu vou conseguir um desconto para você. Não, eu gostei. Então eu vou levar. E Rio Branco está quanto esse aí, mais ou menos? Ah, se tu for lá na Avô Minha, uns 300 reais. A Maria já perguntou de tudo sobre o lençol. Qual foi a maior dúvida, Maria? Ainda está na dúvida. Estou passada, está muito barato. Como que é o teu produto aí? Fala para mim o que está barato. A meia. Quantas meias por 26 reais? 12. Olha aí, ó. Arrasou. Arrasou? Arrasou e eu já vou comprar. Rapaz, esse pessoal está cheio do dinheiro. Tu está achando ruim, hein, menina? Eu estou amando, ó. Tu ganha percentual, é? Não. Eu acho ruim. Não, gente. Agora falando sério mesmo. Eu gosto muito dessa loja aqui. Primeiro porque a comunicação é muito fácil. A Janete e o Gaúcho, eles falam português. Você pode entrar em contato, dizer o que você quer. Eles mandam entregar. Em qualquer lugar do Brasil, inclusive. Claro. Nós já fazemos entrega faz muito tempo já a todos os estados do Brasil. Já mandamos até São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que é Paraná. Já a gente enviou bastante. E aí, gostou da reportagem? Então curte, compartilha, comenta. Fui! E aí, gostou da reportagem? Obrigado.